Meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o programa que fala tudo sobre o mundo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos e hoje nós vamos falar com a Simone Rosito. Ela é Relações com Investidores da gestora Geo Capital, ela é administradora e também formada em Relações Internacionais e ela tem mestrado em Políticas do Oriente Médio e ela tem uma história muito legal de vida que hoje a gente vai explorar aqui com ela e vamos falar um pouquinho de mercado. Simone, por favor, antes de passar a bola para você, quem é a Simone Rosito, por favor? Oi, Gabriel, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Simone Rosito é uma pessoa extremamente dedicada, é muito, sempre procurando aprender, o aprendizado contínuo, constante, muito dedicada a serviço, a trazer o melhor para o investidor, a trazer o melhor para o cliente e uma pessoa muito empática com o próximo. Que legal, Simone, que legal. Poxa, obrigado você também pelo seu tempo. E Simone, poxa, me conta um pouquinho da tua história, eu sei que você, então, se formou em Administração e Relações Internacionais, poxa, você fez duas graduações, então? É, eu fiz duas graduações paralelas, mas, assim, eu estudei fora do Brasil, meu pai foi transferido para o Reino Unido, eu acabei fazendo faculdade na Escócia e, naquela época, tinha aí a possibilidade de fazer, tipo, um double major, né? Quando você escolhe duas graduações e você faz paralelamente. E aí foi o que eu acabei escolhendo fazer, né? Eu gostava dessa questão de relações internacionais, diplomacia, etc. E a Administração é sempre uma boa graduação para a gente ter, uma boa base, né? Então, assim que foi feita a minha escolha. Poxa, que legal. E aí, e esse interesse pelo Oriente Médio, como é que foi essa questão do mestrado? Gente, eu me apaixonei por esse assunto. Quando eu estava, acho que no último ano da faculdade, né, a gente fez um curso sobre globalização, colonização e eu comecei a aprender mais sobre o Oriente Médio e eu me apaixonei muito pelo assunto, né? Eu acabei, eu queria fazer uma pós-graduação, como eu disse, né? Eu sou uma pessoa, eu gosto de estudar, eu tô sempre estudando e naquela época o que me aconselharam, olha, não faz um MBA porque você não tem experiência, faz alguma coisa que você goste muito. Porque o mestrado, ele te ajuda, né? A desenvolver o pensamento crítico, etc. Ele vai muito mais além do que o curso em si que você tá estudando, né? E foi assim que eu escolhi. Fiz a escolha de fazer política do Oriente Médio. Nunca trabalhei com isso, mas é algo que me dá uma bagagem muito boa e, realmente, pra mim, desenvolveu muito essa questão de pensamento crítico, de saber fazer pesquisa, metodologia de pesquisa, não ter vergonha de procurar pessoas pra conversar, pra perguntar, enfim. Então, foi assim. Que legal. Eu sou muito apaixonado por esse tema de Oriente Médio também. Eu acho que um dos grandes problemas do mundo é aquela briga eterna nessa região, né? Toda a geopolítica mundial, de alguma forma, esbarra no eixo ali do Oriente Médio. E agora, recentemente, com essa questão da paz ali de Israel e Emirados Árabes, surgiu uma luzinha de esperança, né? Quem sabe ali o pessoal começa a brotar a paz, né? Vamos torcer, né? Exato, isso mesmo. E deixa eu te perguntar, eu tava lendo na tua biografia ali do LinkedIn, que você passou alguns anos, né? Rodando o mundo, assim, de um processo de um período meio sabático. Como é que foi isso? Se você puder contar um pouquinho dessa sua aventura. Nossa, eu conto com o maior prazer. Eu, assim, essa ideia, né? De fazer esse sabático surgiu quase que 10 anos antes de eu fazer o sabático em si. Eu fazia equity sales, pro Southside, né? E eu cobria investidor europeu. Só que eu cobria o europeu daqui do Brasil. Então, você imagina que todo mês eu tava viajando em roadshow. Eu passava mensalmente de dois dias a três semanas na Europa. E soa muito glamouroso. Mas quem faz roadshow sabe que roadshow, você pode estar em qualquer lugar do mundo, tá? Você pode estar no Rio Grande do Sul, você pode estar em Paris, você pode estar em São Paulo. Enfim, você tá... Sala de reunião o dia inteiro, né? E acabava sendo muito cansativo. Eu, às vezes, não conseguia almoçar ou jantar, porque a gente não parava, tava sempre em trânsito. Mas foi uma época muito boa. Eu surfei uma onda muito boa, que foi esse renascimento do mercado de capitais brasileiros, né? Fiz muito IPO, muito follow-on, muito non-deal roadshow com management de empresas, né? Enfim, foi um aprendizado fantástico. Acelerou muito a minha carreira. Mas eu sempre me prometi. Eu falei assim, isso não vai durar pra sempre. Quando a onda começar a morrer, aí você tira um tempo pra você viajar pra onde você quer, né? Sem fazer roadshow, sem nada. E quando foi 2012, eu comecei a ver mercado perdendo fôlego. E, sabe, eu já não tinha aquele ânimo que eu tinha antes, né? Mas muito em função do mercado perder o fôlego, começou a ser uma coisa mais mecânica. Aí eu pensei, gente, a hora é agora, sabe? Esse tipo de coisa é muito difícil você esperar a hora certa, né? Porque você sempre encontra motivos pra não fazer. E eu, assim, me olhei no espelho e pensei, cara, agora é a hora. Você não tem família pra sustentar. O mercado perdeu fôlego, né? Não tem mais. Se você não fizer agora, você vai fazer quando? E tomei coragem, pedi demissão. Eu morava em Londres na época. Então, assim, foi até meio louco, porque eu tinha um super emprego, ganhava bem pra caramba, pedi demissão pra ir viajar pelo mundo, sabe? E não parei. Nossa, eu perdi a conta quantos países eu visitei. Os lugares mais obscuros da Terra, eu já fui. Acabei morando em Sidney, na Austrália. Passei um tempo lá e voltei pro Brasil em 2015, né? E aí, enfim, acaba o meu sabático, a minha parte de viajar e entrar a outra fase da minha vida, né? Que foi parte de projeto social. Hum, que legal. Então, se você puder contar um pouquinho sobre isso, como é que foram esses projetos? Então, conto também com o maior prazer. Eu voltei pro Brasil, eu até queria reentrar o mercado naquela época, mas era 2015, era uma época muito difícil, a Dima tinha sido reeleita, enfim, muitos empecilhos pro mercado. E, ao mesmo tempo, aconteceu uma questão pessoal que me impactou muito, e que foi isso que me fez ver a necessidade, enfim, do projeto que eu acabei montando, né? A minha irmã, na época, tava grávida de gêmeos. Os meus sobrinhos nasceram prematuros. E o Daniel, ele com 20 dias de idade, teve alta, foi pra casa, tranquilo. O Antônio, Tom, tava quase tendo alta, quando, de repente, ele foi acometido por uma doença que eu nunca tinha ouvido falar, que chamava enterocolite necrosante. Essa doença necrosa o intestino do bebê, né? E, predominantemente, acontece com prematuros. E sabe, Gabriel, foi muito interessante, porque, assim, você imagina, né? Eu era uma pessoa bem informada, estudada, viajada, aí você, houve uma doença que você nunca ouviu falar, a primeira reação, um pouco arrogante, foi deve ser uma doença super rara. Aí, comecei a estudar e eu percebi que essa doença afeta 10% de prematuros mundialmente. Então, assim, ela não é tão rara, né? Ela só é pouco falada. E eu pensava muito essa questão de, poxa, pra minha irmã, que tem uma família unida, tem boas condições, sabe? Meu subvenho tá recebendo o melhor tratamento possível. Se pra nossa família isso é difícil, imagina pra quem não tem tantas condições, né? Então, surgiu a ideia de fazer uma instituição que fosse dar apoio psicológico pra familiares de bebês afetados. Nesse meio tempo, o meu sobrinho acabou tendo várias complicações e ele perdeu o intestino. E, quando você perde o intestino, aí vira um outro, um problema ainda maior, né? Porque vira uma coisa crônica e você tem duas alternativas. A primeira é fazer reabilitação intestinal, que é super raro encontrar onde tem. E o segundo é um transplante de intestino, que aqui no Brasil não é feito em crianças, né? Então, você tem que ir pra fora. Então, nisso, o Antônio, ele foi fazer a reabilitação intestinal, por acaso, um dos melhores lugares aqui é a dois quarteirões da minha casa, mas surgiu muito a necessidade de trabalhar não só o psicológico das famílias, mas também trabalhar a prevenção, educação dos profissionais de saúde. Então, a gente tem esse outro braço, né? Do projeto, que trabalha aí na conscientização, na prevenção, faz, constrói pontes, Brasil, com grupos nos Estados Unidos, na Europa, grupos de pesquisadores. A gente tenta aí fazer esse intercâmbio de pesquisa, né? Com que as pessoas que estão estudando isso aqui tenham acesso ao que é feito lá fora. Enfim, pra trabalhar mesmo a prevenção. O meu sobrinho, infelizmente, acabou falecendo. Ele faleceu com 10 meses, né? Isso foi em 2016. Mas o projeto continua firme e forte. Foi uma lição aí que ele ensinou e que a gente já aprendeu, né? E toca essa missão diante. Então, hoje o projeto ocupa cerca de 10% do meu tempo e a gente já ajudou mais de 200 famílias. Nossa, que coisa linda, cara. E, poxa, que bom que, de alguma forma, deixou uma semente positiva, né? Do seu sobrinho, né? Isso é importante, né? E aí, então, você leva em paralelo, então, o trabalho na GEL com o projeto. Poxa, que bacana. Muito legal. É. O projeto é tipo um hobby, né? Ele é totalmente voluntário. Todas as pessoas envolvidas são totalmente voluntárias. E é fazendo um pouquinho só do meu tempo. Sei lá, ao invés de assistir uma série, eu me dedico ao projeto. Mas, assim, não é a minha atividade principal. Que eu gosto mesmo, em termos de carreira, sem dúvida, mercado financeiro. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso agora. Como é que uma administradora tão ligada a essa questão internacional, com uma visão global, acabou caindo para o mercado financeiro, né? Você nunca pensou, de repente, em uma diplomacia? Como é que foi esse processo até chegar ao mercado financeiro? Nossa, eu pensei. Eu pensei, mas, assim, sabe? Eu tinha um leque de coisas que me atraíam, que eu gostaria de fazer. Eu voltei para o Brasil e eu comecei a investigar, né? O que eu vou trabalhar agora? E, por acaso, eu fui chamada para uma entrevista. Na época, era o Unibanco, né? Que hoje é Itaú. O Unibanco estava reformulando a área de pesquisa, de equity research deles. E o diretor da área era um cara que queria investir em jovens talentos. Pessoas com boa formação, que ele pudesse desenvolver. E ele acabou me oferecendo o trabalho, né? E eu aprendi, assim, na raça. Me interessou, na época, porque, assim, eu gosto dessa questão de investimentos. Eu queria entender melhor como é que funcionava o mercado de ações. Assim, naquela época, o mercado de ações, sabe? Bovespa girava, sei lá, 400 milhões de reais por dia, né? Era outro mundo, outro ambiente. Ver o que a Bovespa se tornou hoje é fantástico, sabe? É bem, bem legal. Só para quem está assistindo hoje, a gente está girando na bolsa quase 10 bi por dia, né? Nessa época, era 400 milhões. Olha a diferença, né? Exato. Muito louco, né? E, assim, eu comecei como analista de papel e celulose. Eu era assistente do analista sênior. O analista sênior era um cara super premiado, super bom, né? E ele me deu carta branca para eu explorar o setor. E o setor tinha muitas small caps, né? Que ele não tinha tempo de modelar, escrever. E ele falou, se você quiser, faz você. E eu comecei a fazer, né? E eu era, assim, muito eficiente. Eu lembro que eu escrevia os relatórios já bilingue. Enfim. Publicava relatório, me davam a lista de investidores para ligar. E eu sentava e ligava. E podia ser no Brasil, podia ser fora do Brasil. Eu cumpri a lista. Nisso, uma das empresas que eu cobria me convidou para fazer relações com investidores para eles, né? Mudei de emprego, saí do banco. Foi legal ir para essa empresa porque o disclosure deles era muito fraco. Eles miraram carta branca de implementar a conference call. Eu tinha acesso à sala do CEO. Eu podia marcar reunião com o banco estrangeiro para o CEO. Marcar de ir para evento. Enfim. Eu marcava e eles iam. Isso era muito legal. Implementei o release de resultados. Enfim. Fiz tudo o que dava para fazer. Depois de algum tempo, o Unibanco me contatou me chamando para conversar. Só que dessa vez eles queriam que eu fizesse sales, né? Eles falaram, olha, a gente resolveu fechar o escritório em Londres. A gente quer ter uma pessoa aqui no Brasil para cobrir investidor europeu. E a gente pensou em você porque você é técnica, você não tem vergonha de falar inglês, você é boa comunicadora, liga para cliente. O que você acha? E eu me interessei. Então, voltei para o Unibanco, só que dessa vez eu fui para a corretora, né? E aí foi fantástico, porque assim, me deram uma lista e falaram, ó, está aqui a lista dos principais nomes na Europa. Liga, se apresenta, fala sobre o banco. Se você conseguir marcar 10 reuniões, a gente libera um roadshow seu lá fora. Aí eu pensei, mas como assim, se eu conseguir marcar 10 reuniões? Os caras acabaram de me contratar, né? Eu preciso fazer isso acontecer. Isso aí foi só o começo da história, né? Porque justo nessa época que começou a ter o renascimento do mercado brasileiro, então eu ia, eu participei de muito deal, conheci muito investidor, eu sempre pensava, ok, qual serviço que eu posso dar para esse cara que o banco estrangeiro não esteja dando? Então era assim, era muito trabalho, era muito assim, pensar fora da caixa, ver como que eu posso atender essa pessoa. O que que ele precisa, né? E era isso, Gabriel, até aí conhecendo todo mundo, acabei sendo transferida para Londres, né? Reabriram o escritório, veio a fusão com Itaú, fiquei mais um tempo no Itaú. E foi isso, assim, foi minha história de entrar, né? E desenvolver no mercado financeiro. E aí, no meio disso tudo, como é que surgiu a GeoCaption? Ah, a Geo é muito legal. Bom, eu tinha, eu montei o projeto social, meu sobrinho morreu, o meu jeito de lidar com o meu luto foi me dedicar muito a acelerar o projeto social. E depois que ele estava acelerado, né, que era o que eu queria, que ele não dependesse de mim para rodar, eu falei, ok, eu passei tanto tempo me dedicando aos outros, porque, assim, quando o Antônio morreu e as pessoas achavam, ah, mas você vai continuar com a ONG? Eu falei, mas lógico que vou, mais do que nunca, eu não quero que isso aconteça com outras pessoas, né? Tipo, a ONG não era sobre o Antônio, ela era inspirada pelo Antônio, mas não é que ele morre e esquece, entendeu? Pelo contrário, agora é uma homenagem e tudo mais. Mas, assim, foi um negócio bem exaustivo, né? Porque, assim, é difícil você lidar com um projeto social no Brasil, né? Porque você tem pouco dinheiro, aí você tenta fazer as coisas de graça, as pessoas falam que vão te ajudar, mas não ajudam, você tenta cobrar, só que não, mas, peraí, estou voluntariando, você não pode cobrar. Assim, é bem complicado, sabe? E, então, assim, porque eu gosto de falar isso porque as pessoas tendem a achar que projeto social é algo zen, que te eleva, mas não, deixa você muito bravo muitas vezes, entendeu? Eu perdi a conta, quantas vezes eu xinguei, sabe? E, então, assim, quando eu acelerei o negócio, eu falei assim, cara, agora eu quero fazer algo por mim, eu quero retomar a minha carreira, eu gosto de trabalhar com o mercado financeiro, eu nasci para trabalhar no mercado financeiro, e eu vou ficar maluca se a minha vida se resumir a ONG, entendeu? Porque eu não tiro, eu tiro o prazer de ajudar os outros, mas eu não tiro o prazer para mim. E aí eu comecei a reavivar meu networking, entendeu? Eu comecei a conversar com as pessoas, etc., e vendo que tipo de lugares que eu gostaria de trabalhar, que tipo de lugares eu não gostaria de trabalhar, e aí eu cheguei na GEL, conversei com o Gustavo, que é um dos sócios, adorei o Gustavo, adorei a empresa, e começou um namoro, né? Até que passaram-se alguns meses, o Gustavo falou, e aí, você está procurando? Eu falei, Gustavo, estou procurando, não encontrei o lugar para mim ainda. Ele, então, vem aqui conversar. Eu pensei, nossa, que legal. E foi aí que eu fui, recebi a oferta, e comecei na GEL. E tipo, não olhei para trás, mas é algo que me dá um prazer muito grande, que eu gosto muito de fazer. E eu acho que casa muito com toda essa experiência global, né? Então, tem muito a ver com isso. E a GEL tem uma diversidade de experiências, e perfis, e personalidades, que é muito legal. Então, é isso. E aí, você entrou na GEL exatamente quando? Nossa, eu entrei duas semanas antes da pandemia mandar a gente para o home office. Início de março. Ah, então foi agora, esse ano, então. Foi super pouco tempo, exato. Eu entrei esse ano na GEL. Trabalhei duas semanas no escritório, mandaram a gente para a home office. Hoje, pela primeira vez, em seis meses, eu voltei no escritório. Não estou no escritório agora, mas passei amanhã no escritório. Mas, assim... Estamos aí trabalhando a toda. Acho que a GEL... Gente, eu sozinha, desde que eu entrei na GEL, já fiz mais de 600 reuniões. Então, estamos a toda, sabe? O home office não parou a gente. Que é muito bom, né? E você pode contar um pouquinho da história da GEL para a gente? Eu conheço um pouco, como eu te comentei, né? Eu conheço o Fundo GEL Empresas Globais. Eu sei que vocês têm uma pegada bem global mesmo, né? Dentro do universo da gestora. Mas se você puder falar um pouquinho da história, da estratégia, os big numbers aí da gestora, por favor. Então, a GEL, ela foi fundada em 2013 pelo Oliver Misny e o Pino de Segne. O Oliver e o Pino são dois caras muito experientes de mercado. O Oliver foi do Garantia, ele chegou a ser gestor de um fundo de ações da Rússia. O Pino foi private banker da rede em Grifo, né? E a motivação deles fundarem a GEL é que é muito interessante, porque eles queriam, eles passaram por eventos de liquidez, né? E eles queriam investir em ações globais. E não encontravam nenhum veículo que fizesse isso aqui no Brasil. Então, eles resolveram fundar o próprio veículo. Então, assim que nasceu a GEL em 2013. O interessante é que quando eles estavam preparando tudo, eles fizeram um roadshow mundial para visitar fundos de global equity. Eles queriam saber qual que era o modelo mais eficiente, né? Foram para a Califórnia, para Nova York, Londres, Paris, até para a Austrália eles foram. E eles chegaram à conclusão de que se você quer um fundo long-only para ações globais, não interessa onde você está. Não existe um lugar perfeito. Se você, por exemplo, está olhando ações da Louis Vuitton, a Louis Vuitton é uma empresa que a sede é na França, a fábrica é na Espanha, o principal mercado é na China. Qual é o lugar ideal para você estar? Não tem lugar ideal, né? A mesma coisa Nike. Fábrica no Oregon, mercado China. Então, eles chegaram à conclusão de que era perfeitamente factível você montar um fundo de ações globais aqui no Brasil. Então, assim, a questão de estar localizado aqui no Brasil é algo, assim, que, enfim, a gente não vê como uma desvantagem, né? Em 2013, nem tinha, né, legislação ainda para investimentos no exterior aqui no Brasil. Então, assim, a GEL foi pioneira mesmo, tá? Assim que foi feita a legislação, a gente já lançou o GEL Global Equities. Depois, em 2017, a gente lançou o GEL Empresas Globais em Dólares, né? No ano seguinte, lançamos o GEL Empresas Globais em Reais, que é o fundo redeado, para quem não quer pegar a variação cambial. Mas o interessante é que a estrutura, a estratégia, né, de todos os nossos fundos é a mesma, que é investir nas melhores empresas do mundo a um bom preço. Então, como é que isso funciona? Se você pensar, existem cerca de 60 mil empresas listadas mundialmente. A gente quer pegar as 60 melhores, ou seja, uma em mil a gente quer ter no nosso universo de cobertura, tá? Nosso universo de cobertura, ele tem 60 empresas, porque esse é um número que é grande o suficiente para a diversidade geográfica e setorial, mas pequeno o suficiente para a gente ter um entendimento bem profundo sobre a empresa. Então, assim, todas as empresas que a gente cobre, a gente tem modelo de valuation próprio, horizonte de 5 anos, fluxo de caixa descontado, comparativo de múltiplos, enfim, modelo detalhado. A gente tem acesso ao management e a gente, assim, já visita a empresa, o concorrente, a cadeia de fornecedores, já falamos com funcionários, com ex-funcionários, com clientes, enfim, é uma pesquisa minuciosa mesmo, tá? In loco. Óbvio que estamos na pandemia, então ninguém está viajando, mas em épocas normais, a gente investe muito em sola de sapato, né? Aí você me pergunta assim, como vocês chegam nessas 60 empresas? Bom, a gente está sempre aí nos forçando a procurar opções que se adequem, né, ao nível gel de qualidade. Então, como é que isso funciona? A gente olha um tripé macro, tá? Esse tripé macro é poder de preço, cultura de dono e crescimento. Quando eu falo poder de preço, eu gosto daquela empresa que ela dita o preço, por exemplo, a Apple. Se eu for comprar um iPhone e pedir um desconto, o cara vai falar, não. Ah, mas se eu comprar 10, você me dá um desconto? Não. Ah, mas estamos em crise. Não vou dar desconto, entendeu? Isso pra gente é poder de preço, a gente gosta disso. Cultura de dono não é necessariamente aquela empresa familiar, mas a gente gosta de ver a empresa onde o management sente a dor do dono, a gente observa muito a questão de remuneração do management. Como o management é remunerado? Como é a disciplina financeira do management? O management sabe aproveitar oportunidades em época de crise? A gente olha muito isso. E quando a gente fala de crescimento, é sempre olhar as possibilidades pro futuro, né? A empresa está acomodada ou ela está sempre correndo atrás do que pode ser a próxima permada que ela pode dar, né? A gente não quer uma empresa que corra o risco de ficar estagnada e venha uma disruptiva e varre ela do mercado, né? Então, esse é um tripé macro de qualidade que a GEL olha. Qualquer pessoa dentro da GEL pode vir e oferecer uma ideia, uma sugestão. Eu posso pegar e falar, olha, a empresa que fabrica essa vela me parece ter evidências do tripé macro de qualidade. Um analista vai adotar a minha sugestão e vai produzir um memorando de filtragem inicial. Esse memorando geralmente tem 10 a 12 páginas e o que ele faz é isso, né? É procurar evidências de qualidade de padrão GEL. E essas evidências elas meio que ditam, né? Se vale a pena a gente investir mais do nosso tempo para fazer um comitê de investimento. Se a gente decide que vale a pena, aí vai ter um time de analistas que vai preparar uma tese de investimentos. Essa tese de investimentos é coisa assim, material de 200, 300 páginas, tá? É bem minucioso. É apresentado para um comitê de investimento e durante o comitê a gente vai dando notas, né? Para cada um dos tripés, dos pilares do tripé macro de qualidade e todos os subcritérios de qualidade, né? A gente vai dando notas e de acordo com essas notas é que a gente decide se a empresa entra ou não no universo das 60. Agora sim, nada impede que a gente revisite as nossas teses e ideias, tá? Então, eu posso não entender uma empresa no momento e por eu não entender direito e não conseguir ter um nível de certeza que me deixa confortável com relação à qualidade, eu posso arquivar e revisitar essa ideia ano que vem ou quando eu tiver uma visibilidade melhor, tá? Eu gosto de falar isso porque, assim, é para ficar claro que isso, esse universo é um universo vivo, né? Ele está sempre mudando. A gente não fica acomodado. A gente sempre está chacoalhando em busca de novas ideias. E, lógico, né? Para uma empresa entrar, alguma tem que sair. Então, a gente está sempre de olho para ter certeza que nossas teses não caíram, tá? A gente não tem apego, a gente não tem compromisso com o erro, entendeu? A gente gosta de ter o olho na bola para realmente não ser pego de surpresa, né? Então, assim que é feita a seleção dessas 60. Está claro essa questão da qualidade? Super detalhado. E me fala, então, bem rapidinho, só os números. Como é que estão os números de vocês hoje? Hoje, a gente tem cerca de 1.1 bi under management, tá? E o que é interessante disso é que 20% é dos sócios, funcionários e amigos de sócios e funcionários, tá? E, de novo, eu acho isso fantástico, Gabriel, porque é muito legal quando a gente está apresentando a gel e a pessoa fala, ah, mas por que que eu devo investir com vocês? Eu falo, cara, porque, assim, meu discurso está alinhado ao meu bolso, entendeu? Eu estou nessa com você, eu estou nesse barco também. Isso é o que a gente faz, a única classe de ativo que a gente mexe, a gente não tem plano B. Então, estamos o time todo trabalhando para que isso dê certo. A gente tem cerca de 28 funcionários e 10 sócios, assim que a gente está hoje. Legal, e a base é em São Paulo mesmo? A sede da gel é em São Paulo, mas, assim, nós temos uma vendedora comercial no Rio de Janeiro, nós temos um dos sócios fundadores no Canadá, então, assim, a gente funciona onde estiver, né? Então, mas hoje, nesse esquema de pandemia, home office, etc., estamos espalhados, mas a sede é em São Paulo, sim. Simone, o papo está maravilhoso, mas estamos fechando aqui o nosso tempo, então, queria te agradecer muito o teu tempo, né? A tua disponibilidade e te passar aí a bola para as suas palavras finais, então, por favor. Poxa, Gabriel, é um prazer muito grande de estar aqui conversando com você, eu te agradeço aí pela chance de falar do meu projeto social, que é muito legal, e também de espor a gel, né? E eu acho que a mensagem que eu queria deixar para finalizar é que, poxa, pessoal, investimento em ações globais é muito acessível para o brasileiro hoje, tá? E, além disso, eu queria dizer, se todo mundo tivesse 10% do seu tempo para dedicar a uma causa que vai fazer aí o nosso Brasil ir para frente é algo que eu recomendo muito. Obrigada pela oportunidade. Poxa, agradeço também e que história bacana, parabéns pela tua história, parabéns pelo teu projeto e, acima de tudo, por ter mantido o projeto, né? Porque, como você falou, não é algo que fosse só pontual, mas é algo de vida mesmo, né? E que mais pessoas talvez possam se inspirar nesse teu exemplo e fazer coisas legais. Eu também gosto muito de voluntariado, sempre procuro me envolver com isso. Eu acho que, realmente, o brasileiro precisa se engajar mais nessas causas. E, como você falou também, mais do que tudo, o brasileiro precisa abrir a mente para os investimentos internacionais, né? Eu acho que agora essa crise mostrou o quão importante ter um portfólio diversificado. Gente, a gente está chegando por aqui. Muito obrigado novamente e na semana que vem e na semana que vem diz o que fala. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?